A Polícia Civil realizou uma mega operação na manhã desta terça-feira, aqui na cidade de Paranavaí, dando cumprimento a 12 mandados de busca e apreensão e também 2 mandados de prisão. Ao todo, 38 policiais participaram desta operação, que contou também com o apoio do grupamento aéreo da Polícia Civil. Nós conversamos com o delegado-chefe da 8ª Subdivisão Policial, que traz mais informações. Bom, dessa operação especificamente, nós tivemos outras apreensões, mas desta foi preso uma pessoa que estava sendo procurada, inclusive identificada por nós, uma pessoa de certa periculosidade, que teria já tentado contra a vida de outras duas pessoas. Com ele foi apreendida uma arma de fogo, que é de suma importância, essa arma estava carregada, além de raspada, estava carregada. E essa arma é de suma importância porque nós servirá como uma base de perícia, de confronto a outros casos de tentativa de homicídio e até homicídio aqui na cidade de Paranavaí. Então, logrou êxito a apreensão dessa arma, um dos identificados foram presos, o outro parceiro dele está foragido e tem uma pessoa a mais também, que é foragido de Alto Paraná, que a Polícia Civil também, já identificada, está na busca deles para que todos sejam presos e levados à justiça. Doutor, quais serão então os trâmites a partir de agora? Bom, agora diante dessas apreensões, nós vamos fazer um conjunto probatório, como eu disse, essa arma vai ser periciada. Existem outros objetos apreendidos em outras circunstâncias, poderão ser apreendidos ainda em outras ocasiões, ocasiões, porque os mandados ainda, apesar de alguns mandados, a pessoa se mudou, não estava, estava na casa de outra pessoa. Existe uma sequência de investigação para que a gente possa fechar o elo do envolvimento desses três elementos e essa investigação possa ser juntada e corroborada com provas materiais e levadas ao Ministério Público e ao Poder Justiário para que eles possam então aplicar a pena devida. Lembrando que o objetivo desta operação foi capturar dois acusados de uma tentativa de homicídio e também localizar armas e drogas. A operação começou por volta das 5 horas e 30, na madrugada desta terça-feira e foi desencadeada ali no conjunto Geraldo Felipe, Francisco Assis e também no Luiz Lorenzetti. Mais informações trago para você na página do Paranavaí Testaque e também na página da TV Redenção. Repórter Rodrigo Lucas para a TV Redenção.